Esse final de semana, uma pessoa vai entrar em contato contigo pra te chamar pra sair. Eu vou te revelar nesse exato momento o que essa pessoa vai querer contigo, qual o motivo pelo qual essa pessoa quer sair contigo, se tem algo por trás disso, desse chamado, tá bom? Já pulou aqui a primeira carta, carta do coração. Então vamos lá, vamos desmembrar mais, vamos trazer mais, tá? Se conecta com essa tiragem clicando aqui no coraçãozinho de like, tá bom? Então, isso mesmo, carta do chicote, eita, carta do coração, carta do caixão e carta do chicote. Então vamos lá, vamos saber o que nós temos mais, temos mais cartas. E antes de mais nada, vamos saber que essa tiragem não é pra todo mundo, tá? Dá uma conferida aí no teu segundo contato. Se o teu segundo contato for um amigo, uma pessoa muito próxima de você, com certeza é uma confirmação de que essa leitura, essa tiragem é pra você, tá certo? Olha só a carta do jardim voltando a se repetir aqui nessa tiragem, trazendo esse direcionamento pra você nesse momento, tá? Eu vejo que realmente essa pessoa vai procurar você pra um contato, uma reaproximação. Eu vejo que é uma pessoa que não tá mais no teu destino, saiu da tua vida de uma forma, sabe? Foi encerrado esse ciclo de relacionamento, e possivelmente essa pessoa está muito, mas muito arrependida mesmo do que fez, tá? Eu sinto essa pessoa pisando na bola, extremamente pisando na bola contigo, tá? Mas eu vou prosseguir, deixa eu só lembrar pra você o seguinte, pra consulta e atendimentos comigo, apenas através do meu site, siganofrancisco.com.br, eu nunca entro em contato no privado, nem mando solicitações de amizade. Se você receber alguém, né, chamando você no privado, dizendo que sou eu, se afasta, bloqueia, porque não sou eu, tá bom? São golpistas. Vamos lá, carta do coração, carta do caixão, carta do chicote. Essa pessoa possivelmente é uma pessoa, sim, do seu passado, alguém que já finalizou um longo ciclo, ou alguém que finalizou um ciclo de uma forma bem difícil, tá? Pra você não foi muito fácil separar dessa pessoa, se afastar dessa pessoa, e essa pessoa, de certa forma, tá muito arrependida. Eu vejo nessas cartas aqui um certo arrependimento. E essa pessoa, ela volta como pretexto na sua vida, te chamando pra sair como pretexto de amizade. É como se essa pessoa, ela retornasse voltando, né, falando contigo de uma forma mais tranquila, né, apesar dela ter, em algum momento, aí explodido contigo, falado alto, ou até mesmo ter se afastado de ti sem explicações, ou até mesmo que te gerou um desconforto. Essa pessoa, de certa forma, quer mudança. Traz uma energia de mudança, de renovação, de transformação. De fato, essa pessoa, ela vem passando por dificuldades, por problemas, tá? Ela quer ter a chance de, sabe, de alguma forma, acertar isso que ficou pendente entre vocês. De trabalhar essa energia a favor de vocês, pra que vocês consigam se entender. Então, o que eu vejo aqui, muito forte nesse momento, essa pessoa entrando, e se confirma que esse final de semana, tá? Se você se conectou com essa tiragem, se confirma, voltou a sair novamente aqui a carta do jardim, que essa pessoa, ela vai entrar em contato nesse final de semana contigo, pra tentar essa reaproximação, essa interação contigo, tá? Suspeite, né? Suspeite se essa pessoa chegar ali do nada, como quem não quer nada, perguntando até mesmo por amigos, né, seus por você, tá? A carta do cão traz isso. Mas o que essa pessoa, no que eu vejo no contexto aqui, é que essa pessoa, ela está extremamente arrependida. E ela quer essa reaproximação, esse contato contigo, te chamar pra sair, pra resolver essa pendência, tá? A carta do rato, a carta da cruz, ela quer estar bem consigo mesma, quer sentir-se em paz consigo mesmo, tá? E, de certa forma, a carta do rato, a carta da cruz, traz uma necessidade interna que essa pessoa sente, de, sabe, mudar isso, mudar essa situação que aconteceu entre vocês. E, principalmente, né, em muitos casos, eu sinto que essa pessoa quer uma segunda chance, quer uma segunda chance. Por isso que essa pessoa entra em contato com você, e te chama pra sair esse final de semana. Gostou da tiragem? Deixa aquele super like, compartilha, e também já salva, que é pra na próxima semana você voltar aqui e ver como aconteceu, como vai acontecer, e exatamente como as cartas te revelam. Ótimo final de semana. Até mais. Tchau, tchau.